Então, voltando a falar sobre o Switchmas, agora vou comentar o preço e a percepção de valor do console. Ou seja, diversão para toda a família! Caso algum de vocês tenha esquecido, o Switch vai lançar no Japão a 29.980 ienes e na Trumplândia a 299 dólares e 99 centavos. Daqui pra frente vou focar nos preços em dólar e arredondar os centavos pra facilitar a minha vida. Todavia, antes de falar da competitividade desse valor, vamos falar do elefante na sala. Para nós, brasileiros, o preço não faz tanta diferença assim, já que ele vai custar um rim e meio quando chegar aqui ou um pulmão inteiro parcelado no cartão. Como não tem mais um representante da Nintendo no Brasil, vamos depender de importadores e eles vão enfiar a faca não importa o que. Imagina que vai estar pelo menos 2.500 reais. Se o Switch lançasse a 250 dólares, aqui no Brasil ainda assim ele lançaria por 2.500 reais. Imagina, mesmo se fosse 100 dólares, aqui não ia estar menos de 2.000 reais. Por isso, pode parecer perda de tempo ficar falando do preço do console uma vez que nós vamos pagar a versão brasileira Herbert Hichers, que vai ser ridiculamente mais cara, num ponto que qualquer argumento que eu apresentar aqui não vai fazer o menor sentido, porque o preço desse tipo de coisa no Brasil quebra qualquer noção da realidade. Mas, como eu adoro analisar o mercado de games, paciência, vocês vão me ouvir discorrer profundamente sobre o preço do Switch. Comecemos então comparando com o preço atual dos seus principais concorrentes. Um PS4 Slim com HD de 500 GB e com um jogo incluso sai por 300 dólares. Um Xbox One S, também com HD de 500 GB e um jogo incluso, sai pelo mesmo preço. Se você não se importar com versões antigas e ou usadas desses consoles, dá pra achar ainda mais barato, sem contar possíveis promoções. Portanto, logo de cara, o Switch vai bater de frente no mercado com consoles que, de um ponto de vista, oferecem mais pelo mesmo preço. O PS4 e o Xbox One vêm com um jogo e em um HD maior, uma vez que o espaço interno do Switch tem apenas 32 GB, sem contar o argumento de que ambos possuem mais poder que o Switch. Se bem que eu acho essa comparação injusta. Pra começar, o Switch é um produto novo na sua primeira versão, enquanto que os outros dois consoles possuem mais de 3 anos de mercado e são suas versões budget, ou seja, versões revisadas mais baratas em relação às originais. Eu acredito que o consumidor, em geral, entende o valor do novo, ou seja, ele entende que se o produto é um lançamento, ele custa mais que um produto que existe há algum tempo. Agora, se o consumidor acha que o custo extra do novo vale a pena, são outros 500, pois muita gente prefere esperar pra comprar certos produtos na esperança deles baratearem, quando eles perderem a aura de novo. O que eu quero dizer com isso é que me parece que, neste primeiro momento, a Nintendo decidiu que não vai atrás do consumidor preocupado com o preço, que espera o novo desnovar. Ela quer o consumidor interessado no novo. Por isso, a meu ver, é mais justo compararmos o preço de lançamento do Switch com o preço de lançamento dos outros consoles. O PS4 lançou a 400 dólares e o Xbox One a 500. Caraca, como o Kinect era caro. De qualquer maneira, olhando assim, o preço do Switch para um console novo parece um pouco mais justo, não? Vou fingir que vocês concordaram. Só que ele continua menos poderoso. Se o custo-benefício do produto for mensurado apenas pelas especificações técnicas de processamento, memória RAM, espaço interno e etc. De fato, o custo-benefício do Switch não parece muito bom. Todavia, isso ignora o principal diferencial do Switch. Sua portabilidade. Nós não podemos fazer uma comparação direta entre as características de cada console como se os três fossem exatamente o mesmo tipo de produto, porque o Switch é uma máquina diferente. Um console que também é um portátil. Com isso em mente, conseguimos explicar as diferenças de poderio tecnológico entre eles. Tudo que a Nintendo resolveu usar no Switch envolveu encontrar a melhor opção que não arruinasse a portabilidade dele nem deixasse o preço exageradamente alto. Vou usar como exemplo a questão do armazenamento interno, que é algo que entendo um pouquinho mais, mas imagino que tenham ocorrido situações parecidas em relação a diversas peças do hardware. Só lembrando, o Switch tem apenas 32 GB, contra 500 dos outros dois. Não vou fanboizar aqui. É uma quantidade patética. Mas é assim porque, ao invés de discos rígidos, ele usa memória flash, que é uma tecnologia mais resistente a impacto, mais silenciosa, que esquenta menos e que acessa a informação mais rapidamente. Fatores importantes para produtos portáteis. Tanto que ela é usada também em tablets e celulares. Só que o custo do giga em memória flash é bem maior que em disco rígido. Por isso não dava para a Nintendo colocar 500 GB de armazenamento no Switch como os outros, pois ou ele ia custar 10 vezes mais caro em memória flash, ou, se a Nintendo usasse um disco rígido, ele ia ser muito mais frágil, quente e barulhento, comprometendo a experiência. Conclusão, 32 GB de memória flash foi a melhor solução que a Nintendo encontrou para manter o preço mais acessível sem estragar a experiência portátil do Switch. No fundo, acho que ela até podia ter oferecido 64 GB, mas, pelo que o Red explicou, o objetivo era chegar no preço de 300 dólares, então eles cortaram custos onde deu. E a Nintendo oferece uma solução. Dá para expandir o espaço de armazenamento do Switch com cartões SDXC de até 2 TB. Pena que ainda não existam cartões de 2 TB disponíveis no mercado. É, eu sei, é meio tonto, mas é a Nintendo se preparando para o futuro, pois algum dia esses cartões virão, e nesse dia você vai conseguir usar um no seu Switch. Falando nessa questão de expansibilidade, o Switch até leva uma certa vantagem para cima do PS4, já que o console da Sony, no momento em que escreva este texto, não consegue ler um jogo instalado em um HD externo. Se o jogador quiser aumentar o espaço disponível, ele precisa trocar o HD que vem dentro do console, ou seja, toda vez que um enche, é preciso transferir os dados de um para o outro e fazer a troca, o que normalmente é um certo pé no saco. Já o Xbox One é o campeão deste quesito, já que ele permite o uso de até 2 HDs externos de qualquer tipo, sem limitações de espaço. Parabéns à Microsoft. Enfim, a questão é, levando em conta a questão da portabilidade, ao analisarmos o poderio do Switch, o preço é justificado, pelo menos na minha opinião. Ele pode não ser tão poderoso quanto os outros consoles, mas ele pode ser jogado em qualquer lugar e isso faz diferença. Tanto que, se revertermos a questão e analisarmos o seu poderio tecnológico enquanto um portátil, o Switch será o videogame portátil dedicado mais poderoso que já existiu no mercado. O problema é que, olhando assim, ele parece caro demais para um portátil. Atualmente, tanto o New 3DS XL quanto um PS Vita Slim novos saem 200 dólares. Quando lançaram, o 3DS original, pequeno, era 250 dólares. E o Vita, na configuração mais cara, com 3G, 300. Novamente, ao olharmos o preço de lançamento e compararmos com o preço do Switch, não parece tão ruim assim? Ok, parece sim. Os três parecem caros. Tanto que, no caso do 3DS, seu preço de lançamento foi tamanha dor de cabeça para a Nintendo que ela baixou o preço para 170 cinco meses depois e deu jogos de graça para os early adopters, como eu. Sim, eu sou um fanboy idiota. Quanto ao Vita, bem, desculpa a franqueza, mas o Vita foi um certo fracasso retumbante de vendas e o alto preço dele foi um dos fatores que levou a isso. Portáteis, em geral, são vistos como produtos mais baratos que consoles. Isso está ligado à gênese do Game Boy, que foi pensado e projetado para ser um aparelho econômico, e isso guiou o preço dessas máquinas desde então. O Game Boy lançou a 90 dólares, o GBA a 100 e o DS a 150. E esses são os portáteis de maior sucesso da história, junto com o PSP, que foi lançado a 250 dólares. O PSP é um caso estranho, pois vendeu bem no seu lançamento, suas vendas caíram em seguida, mas com os cortes de preço, as revisões de hardware e Monster Hunter, principalmente Monster Hunter, ele conseguiu, no final das contas, se tornar um sucesso de vendas. Ele vendeu mais até que o GBA. Ele só é visto como um certo fracasso porque o seu principal concorrente, o DS, foi um sucesso astronômico de vendas. De qualquer maneira, o Switch vai custar mais que todos esses portáteis no seu lançamento. Mesmo sendo o portátil dedicado mais poderoso, seu preço de 300 dólares é alto, historicamente falando. Todavia, isso ignora o principal diferencial do Switch. Poder ser jogado numa tela grande, em alta resolução, como se fosse um console... Eu não falei algo parecido antes? Todavia, isso ignora o principal diferencial do Switch. Sua portabilidade. E assim chegamos ao grande problema da percepção de valor do Switch. Por ser um híbrido, é possível fazer diversas comparações, mas nenhuma realmente engloba a totalidade do propósito do produto, gerando diversas narrativas, muitas delas negativas, em torno dele. Para muita gente, ele é, ao mesmo tempo, um console muito fraco e um portátil muito caro. E, para piorar, existe ainda outra comparação que vi alguns fazerem, de que ele é uma tablet limitada. Em outras palavras, estão pegando as versões negativas de cada comparação e transformando isso na imagem pública do console, arruinando sua percepção de valor. Mas o Switch é mesmo isso tudo? Um console fraco, um portátil caro e uma tablet limitada? Não importa. O que importa é como os consumidores enxergam o produto, o zeitgeist, em torno dele. E é essa imagem ruim que a Nintendo tem que combater. Pois essa narrativa ruim pode ser transformada em algo positivo. Ele não é um console fraco. É o portátil mais poderoso já criado. Ele não é um portátil caro. Ele é um console com preço competitivo que oferece algo que nenhum dos outros tem. Ele não é uma tablet limitada. Ele é uma máquina especializada para entusiastas e pessoas em busca de experiências videogamísticas mais complexas e únicas. A grande questão é como a Nintendo vai explicar isso para o mundo. Esses eventos que ela pretende organizar, para o público poder testar o produto, podem ajudar muito. E, pelo que ouvi falar, a aparição do Red num talk show noturno na Tramplândia teve uma repercussão positiva. E ainda não começaram a exibir os comerciais dele. Então, sei lá como vai ser a estratégia de marketing da Nintendo. Eu não sou um marqueteiro. Não sei exatamente o que pode ajudar. Mas enquanto escrevi este texto, me lembrei dos primeiros comerciais do iPhone. Uma série dessas propagandas era muito explicando para uma criança. E a minha melhor sugestão é a Nintendo fazer algo parecido para o Switch. O difícil é fazer isso sem ofender a inteligência do espectador. E não sei se a Nintendo tem essa capacidade. Sem contar que o Switch não é, nem de perto, tão revolucionário quanto o iPhone. A questão é, a Nintendo tem que tomar as rédeas da narrativa em torno do Switch logo. E explicar todos os propósitos dele de maneira mais clara. E, já que ela quer considerar o Switch primariamente um console, ela tem que focar as comparações no fato de que não dá para facilmente jogar os outros consoles no avião, no metrô ou na privada. Se ela conseguir isso, o Switch pode deixar de ser considerado um produto inferior e caro. E se tornar, aos olhos do consumidor, um produto bom com preço justo. O que é o primeiro passo para se tornar um sucesso. E que é o que eu, como fã da empresa, torço para que aconteça. Enfim, é isso que eu penso sobre como a percepção de valor do Switch está sendo moldada por aí e do que a Nintendo deveria estar fazendo para resolver isso. Posso muito bem estar enganado, preso numa bolha internética de pessimismo, enquanto o pessoal do clube de tricô fala maravilhas do Switch e eu não estou sabendo. Mas, ainda assim, é melhor a Nintendo combater essa bolha internética de pessimismo. E você? Qual a sua opinião sobre o preço do Switch? Sobre o seu valor? Você também acha que a negatividade em torno dele está vencendo ou você vê alguma positividade? Como você venderia o Switch? Deixe seu comentário aí e... Até a próxima!